Dona Márcia, saque a sopa, já lavei, já secaram e eu já dobrei. Já era a hora. Sim, o resto das coisas tem pra fazer, isso aí não é nada. Mas Dona Márcia, meus dedos já estão no leio. Pois vai lavar aquela louça do almoço que eu não vou lavar não, porque eu vou acabar com as minhas unhas. O papai! Oi, seu Maurício. Tá tudo bem aqui, viu? A Luísa tá bem, ela tá pintando como sempre, né? Quer dizer que o senhor não vai vir pra casa agora? Não tem hora pra chegar? Não se preocupe não, seu Maurício, que eu vou cuidar da sua filha como ela se consumiu. A gente tá certo, tchau. Ai, meu Deus, não acredito que o papai não vai vir hoje. Você ouviu, né, Luísa? Nem pense em ligar para o seu pai, eu vou ficar de olho em você. Tá certo. Eu tô com fome. Pra você só tem água, garota. Ah, eu queria pão. Tá aqui, você vai tomar água e se quiser. Eu preciso ir atrás do papai e contar toda a verdade pra ele. Eu tô com fome. Transcrição e Legendas Pedro Negri